Oi, oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser mais um vlog de tudo que eu vou fazer hoje Tudo não, né? Do que eu vou fazer hoje Por trás dos batidores também, vou mostrar pra vocês que hoje eu vou fazer as marmitinhas da semana Gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Me segue no Instagram que vai estar passando aqui do lado pra vocês Vou começar mostrando pra vocês o estado que tá a cozinha Ó, a cozinha está assim, com louça pra lavar, louça pra guardar Ali tem dois potes de frango que eu vou cozinhar agora pra fazer as marmitas E o fogão que tá um pouquinho sujo Não tá tão sujo, mas está sujo E aí eu vou começar fazendo o quê? Vou pôr o frango pra já ir cozinhando, pra adiantar E vou guardar e lavar a louça, ok? E vou ver se tem arroz, deixa eu ver se tem arroz Tem um pouquinho de arroz, mas vou ter que fazer mais, né? Porque vai ser pras marmitas Tem que tirar feijão do congelador Aproveita e tira agora Agora esses dois potes é feijão? Sim, não Então não tem feijão Vai bater a porta Bateu E é isso, vamos lá Acompanhar o meu dia Gente, vocês são assim, eu detesto o cheiro do frango Assim, cru Nossa, horrível Aqui Tem dois quilos, tá? Acho que eu já mostrei pra vocês Eu compro A gente compra aqui Em casa Uma placa de frango Que vem só esses filézinhos de sassame Que não tem pele, não tem outro Já vem limpinho praticamente E aí vem seis quilos E aí Nós separamos Um quilo por potinho E aí fica mais prático Na hora de descongelar Na hora de cozinhar também Igual eu não estava aqui dentro das marguitas Então Ele tirava todo dia Todo dia não Pra cada dois dias Tirava um quilo pra cozinhar Aí temperava E colocava no air fryer também Que fica muito bom Mas Eu acho que particularmente Ele cozido e desfiado Rende muito mais O que eu adivinar aqui Pra ver se sai esse gosto Porque às vezes o frango Ele fica um gosto de De frango Um gosto estranho Só pra ver se Melhora Agora eu vou botar pra cozinhar A cozinha é meia pequena Não dá pra mostrar muito bem Mas Agora eu vou guardar A louça Essa daqui Você tá botando Cheio de formiga Gente Na casa de vocês Tem muita formiga Que olha aqui Isso porque não tem nem doce Essa eu não vou usar Eu acho Essa eu acho que vou usar Coloca aqui Gente Vou colocar Feijão de bolho Porque Eu gosto de marmita Para as marmita Convelada Ou com feijão Porque parece Quando fica sem feijão Fica muito seca Agora se você coloca Por exemplo Purê Essas coisas aí Ficou melhor Se você substitui Nessa parte do Do arroz Ou do feijão Vou queimar A magrinha morna Colocar o vinagre E vou colocar limão Também Coloca o vinagre E vai E vai E vai E vai E vai Para as marğa E vai E vai E vai E vão Obrigado. 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 Obrigada. Agora você tem que mostrar mesmo fazer um macarrão pera e a gente come macarrão com frango. Tem arroz e feijão, mas eu quero problema que é real. E agora eu vou fazer o que eu vou fazer. E o macarrão está pouquinho, mas é só pra gente almoçar mesmo. Gente, ó, franguinho cozido, desfiado e temperado, tá? Aqui tem dois quilos. E o macarrão que a gente vai almoçar. Então a gente vai almoçar macarrão com... Com... Esqueci o nome. Com frango. Eu gosto de colocar milho no frango, só que o milho que tinha aqui a gente usou. E acabou. E hoje, domingo, esse horário não tem nada aberto. Então, vai ser isso. Mil anos depois, tô eu de volta. Gente, eu comecei gravando no domingo. Esqueci desse vlog. Hoje já é quarta-feira. Mas queria mostrar pra vocês o que eu fiz as marmitas. Elas estão aqui, inclusive. Já vou pegar uma pra me levar para o trabalho. Mas assim, eu queria dizer que minha casa já tá um caos novamente, entendeu? Porque agora eu trabalho em dois empregos. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina. Hoje. Enquanto isso, eu tô pegando a roupa pra me trocar. E eu ainda pretendo ir para a academia. Hoje. Então, eu vou separar aqui uma roupinha de treino. E eu não sei se vai dar tempo de voltar pra casa. Então, eu já vou levar. Aí, eu tenho que levar a roupa de treinar, a roupa de trabalhar, porque eu não sei se vai dar tempo de voltar pra casa. Tenho que levar uma toalha, sabonete. E a roupa de treino. Acho que eu vou treinar com essa hoje. Essa é essa. Acho que é essa daqui. Nossa, mas é amassado aqui tudo nessa vida. Não sei se é com ela nunca. Não, tem a outra também. Olha lá. Já tá virando uma zona esse guarda-roupa. Aqui. E aí, eu vou com ela. E agora, eu vou me trocar e já volto. Gente, aí, aqui nessa nécessaire, eu tô levando algumas coisas. Por exemplo, escova, pasta, desodorante. Inclusive, não passar desodorante, eu vou passar. O desodorante fica aqui nessa nécessaire. Um vlog bem aleatório pra vocês. E aí, tem perfume. Vou colocar aqui. Eita. Preula. O sabonete com a saboneteira. Porque, não sei se vai dar tempo de voltar pra casa. Então, se eu for direto do treino. For direto para o treino, eu não consegui voltar pra casa. E eu vou ficar pra trabalhar. E aí, eu me arrumo lá. Aqui tem banheiro pra lá. Aí, aqui eu vou colocar algumas coisas de maquiagem. Só pra tampar as olheiras mesmo. No dia a dia, eu não uso muito. Só pra tampar as olheiras. Aí, eu coloquei um rímel. E o protetor labiel. Gosto de levar... Vou levar essa paletinha. Que ela tem blush. Blush não. É uma sombra que eu uso como blush. Enfim, vou levar ela. Deixa eu colocar na capa. Eu estou atrasada. Gente, é assim. A vida real é assim. E é sobre isso. No vlog, eu comecei arrumando a casa pra vocês. E a casa já tá destruída. Toda esvagaçada já. Tem um pompom chiclete. Que eu vou colocar... O uniforme e a roupa de treino. E vou ter que levar uma toalha também, né? E uma escovinha de cabelo. Tem essa aqui pequena? Vou levar as toalhas. E a escovinha de cabelo. Vocês vão também. Vou colocar a toalha aqui. Escova. A necessaire. Um negocinho. Ainda falta a marmita. Marmitinha. Coloquei o garfo de talheira aqui. Vou colocar aqui em cima agora. E vou levar esta garrafa. Era na verdade pra mim deixar lá essa garrafa. Mas como eu vou treinar, eu não consegui deixar lá. Agora eu vou colocar o tênis. Gente, tá vendo? Minha vida é um caos. E ainda faço faculdade. Faço não, né? Eu tento fazer. Porque olha, é uma correria danada. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina hoje. Por exemplo, como... Nossa, Jesus. Por um brinquinho. Porque se eu sair sem brinco, parece que eu tô pelada. Tem um pompomzinho dentro da bolsa, se eu precisar. É... O que mais? Passar um petinte. Gente, eu acho que é isso. Acho que eu não tô esquecendo de nada, né? Na verdade, estou. Tô esquecendo do guarda-chuva. Sempre bom levar. Porque não se sabe. Igual ontem, eu cheguei no trabalho. Estava... Sol. Na hora que eu saí... Já tava chovendo, caindo o toro. Levar um pouco de chiclete. Tem outro fechado na minha bolsa. E é isso. Vamos embora. Vamos embora. Chegando no salão. Eu mostro pra vocês. Gente, já cheguei aqui no salão. Aqui é bem barulhento. Vou mostrar pra vocês. Assim que você entra, tem aqui. Aí aqui é a parte de manicure. Lá é a minha de alongamento. Tô arrumando algumas coisinhas. E aqui é a parte de cabeleiro. Aí lá no fundo tem banheiro, tem lavatório. Aí eu já começo o meu expediente organizando e limpando meus materiais de trabalho, né? Organizando os meus produtinhos. E... Esse dia eu atendi uma cliente. Só que foi tão corrido. E como eu tô em fase de adaptação ainda na rotina, eu esqueci de gravar. Então... Só mostrei esse takezinho aí. Eu limpando mesmo os produtos. Fazendo a minha organização do dia. Mas é só pra vocês conseguirem entender um pouco da minha rotina. Bom, logo após o meu expediente de trabalho número 1. Eu saio de lá e vou direto pra academia fazer meu treininho. E aí eu começo. Eu não fiz um treinão, né? Aí eu já tava no fim. Mas eu só mostrei alguns takezinhos também. Gente, da academia... Quer dizer, eu vou falar alto. Tá um pouco... Tá com música. Mas... E vai dar direitos autorais. Então eu vou falar rápido. De lá do trabalho, eu vim pra academia. Vim treinar. Vou deixar o takezinho passando aí. E agora eu tô esperando um pouquinho. Eu tô na academia ainda. Porque eu trabalho na academia também. Eu sou recepcionista. É... Peraí. Eu sou recepcionista na academia. Então... É... Eu ainda estou aqui. Só que tô na parte que é cozinha. Onde a gente faz as nossas refeições. E aí eu vou esperar pra tomar banho. Vou esperar não. Já vou tomar banho pra me arrumar. Pra começar a trabalhar. Aí lá embaixo é a academia. Tá vendo? Ó, ali é uma salinha de dança. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Mas é assim. Pronto, gente. Já tô pronta... Pra trabalhar. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E nem quando eu vou fazer o chão, eu vou fazer o chão, eu vou fazer o chão, eu vou fazer o chão. Eu vou fazer o chão. Gente, como vocês puderam ver aí, esqueci de gravar e eu ia mostrar pra vocês a gente finalizando o expediente na academia, né? Mas deixa pra um próximo vídeo, porque eu esqueci, tem dia que é muito corrido e aí começou a chover. Então, às vezes chega no final da noite e a gente não tá mais raciocinando. Mas pra vocês verem como que tá sendo a minha nova rotina, minha correria. E agora eu vou jantar, né? Nem mostrei pra vocês nenhuma das minhas refeições. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Vou fazer mais também. E é isso, um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!